1, 2, pedra, papel, tesoura. Gente, mas alguma coisa atrás? Ai, gente, deve ser só um outro. Vai ser três saladas, tá? Pedra, papel, tesoura. O que você vai fazer? Ela disse assim, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu acho que vocês quiserem uma LOL. Então vamos lá pegar a LOL. Olha, se você quiser vir, pode vir. Mas só daí, você não tem... A gente não tem culpa se você tiver medo da Ju. Eu acho que ela vai preferir essa. Eu tenho essas duas aqui. Ela vai preferir essa, ela vai pedir o LOL. Não essa... Tá, mas me conta. Sim, ela é uma menina misteriosa. Se ela abrir, ela vai contar o que pra vocês? Eu acho que vocês vão ficar feliz, mas eu também gostei do que. Oi! O Valor que você tá tirando pra minha cara, né? Meu Deus, você tá louca! Meu Deus! Você tá louca! Meu Deus! Oi, gente. Bom... Mini Barbie? Oi! Você viu que eu pintei o cabelo, amores da Ju? Ficou lindo! Gente, olha isso daqui. Meu Deus, tá mais lindo que o meu, ó. Vamos brincar de como de conde. Vamos. Eu não volto. Ah, eu já contei na vez passada. Mas na vez passada eu era com o Charardinha e com a Giovana... Com a Giovana, não. Nossa, a Sofia. Eu tô... Isso, com a Sofia. E com a Mini Ju. Mas... Ah, mas vai ser injusto. Mas eu também já contei da vez passada. Não contou? Contei sim, vai ser muito injusto. Tá. Então vamos tirar em par par pra ver quem... Porque eu tive que ajudar o Charardinha. Tá bom, tá bom. Então vai logo. A gente faz dois ou um. Ai, olha o Luiz ali. Não quero saber desse menino. Ele me tira do sério. Aquele... Aquele? Não, nós só vamos. Não. Meu Deus do céu. Não, vamos lá. Em par ou par. Em par. Par. Parou. Em par. Em par. Em par. Em par. Em par. Haha, você conta. Que saco. Vamos fazer três rodadas de pedra com tesoura? Ah, não. Já foi. É só porque você não quer contar. Sim. Por favor. Ai, tá bom. Senão, não te ensinou a ser mais do mal. Pedra pra... Coloca aqui, ó. Fica mais fácil. Pedra, papel... Gente, deixa eu... A minha luva. Eu acho que tá muito... Sem pena, João. Eu acho que como se tivesse um... Um, dois... Pedra, papel, tesoura... Gente, passou alguma coisa atrás. Ai, gente. Deve ser só o outro. Vai ser três rodadas, tá? Pedra, papel, tesoura... Tesoura... Haha, ganhei isso. Agora pra desempatar. Alguma coisa me empurrou. Eu tô vendo. Vai, vamos lá ver. Não, 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 não. A gente vai brincar. Pedra, papel, tesoura... Pedra, papel, tesoura... Ai! Gente, eu tô com medo. Tão me empurrando. Ai, gente. Parece ser medrosa. Você quer ser uma filóquina? Pedra, papel, tesoura... Aê, ela recolta! Não, mas aí não desempatou. Porque você não ganhou. Tá dois a um. Mini Barbie. Você viu? Você ouviu? Ai, gente. Eu tô começando a ficar com medo. Só vamos brincar, vai. É, então vamos brincar de pega-pega. Olha isso, olha. Tá bom, pega. Relaxa. Ah, meu Deus. Então deixa eu deixar a câmera em algum lugar. Não vai dar certo assim. Pera! Meu Deus. Onde que eu deixo? Tá, só vale aqui. Não vale no portinho, tá? É a super menina misteriosa. Meu Deus. Ai, gente. Ela tá vindo. Ela vai se aproximar da gente. Não fica com medo. Oi, super menina. Deixa eu gravar isso, gente. Calma aí. Ai, meu Deus, gente. Deixa eu mostrar ali. Ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali. Vamos tentar se aproximar. Gente, eu vou sentar aqui e vamos esperar ela. Tá, vai. Eu fico na mais bonita. Porque eu sou linda mais velha. Tá bom. Ela tá vindo. Olha. Para, mini Barbie, deixa ela falar. O que que você vai fazer? Eu disse assim. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Depois vocês não terem uma LOL. Então vamos lá pegar a LOL. É, você fica aqui embaixo nos esperando. Que daí eu quero saber o segredo. Vamos lá pegar a LOL, vem. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Que barulho estranho. Ai. Vai pra trás. Você se sentou na transporta? Ela não se sentou na transporta. Espera aqui embaixo, sentada nesse banco. Entendeu, menina? Olha, se você quiser vir, pode vir. Mas só daí você não tem... A gente não tem culpa se você tiver medo da Ju. Ai, meu Deus. Esse elevador não chega nunca. Ai, meu Deus. Tá no menos um ainda. Ai, meu Deus. Ela tá olhando. Ai, para de ser medão, seu mini Barbie. O que que vocês estão fazendo aqui? Você pode nos dar um... Você pode nos dar uma LOL pra gente dar pra ela? Ela vai contar uma coisa pra nós. Ela tá pertinho de vocês. Sim, ó. O que que você fez no cabelo, mini Harley? Você viu, né? Tá o rosto. Tá lindo. O que que você fez? Tá igual da tua mãe. Sim, eu fiz. Porque ela vai ver que a minha mãe volta com... Você não tá filmando jeito. Harley, Harley! Ela pegou... Gente, essa é a minha boneca. E ela vai ser a minha filha. Eu vou ensinar tudo pra ela. Ela tem até um bastão de madeira. Que nem o meu. Só que o meu é mais colorido e bonito. Então. Olha que vaquinha fofa. Ai! Sabia que é... Eu acho que ela vai preferir essa. Eu tenho essas duas aqui. Ela vai preferir essa. Ela pediu LOL. Não essa... Tá, mas me conta. Sim, ela é uma menina misteriosa. Se ela abrir, ela vai contar o que pra vocês? Ela vai contar... A gente também não sabe, né, Ju? Por isso que a gente quer saber. Ela falou bem assim. Se vocês me derem uma lobby, eu conto uma coisa pra vocês. Um segredo, ela falou. Um segredo pra vocês. Ela tá brincando com a Loki. Mostra lá. Tá. Vai falar, Loki. Vocês vão abrir aonde? A gente vai abrir lá embaixo. Lá embaixo. Mas depois que ela contar o que é o segredo, vem me contar. Tá bom. Menina misteriosa! Vai indo devagar. Porque ela só fala com a sua menina. Ela pegou a Loki. Quer gravar? Deixa eu gravar o cachorro. Ai, meu Deus. Ai, não dá pra cachorro. O cachorro não é meu. Sai. Tira ela daqui. Eu não confio muito nela. Menina misteriosa. Vamos abrir lá embaixo logo, vai. Abriu, então. É que minha mãe... O que ele dá é uva. Eu posso pegar? Pode. Leva esse monte de uva pra vocês comerem. Ó. Vou comendo a uva. Pronto. Deixa eu pegar uma. Eu só... Vai levando comendo a uva. É uma delícia. Ai, fala pro Luguinho sujir. Que tem uma surpresa. Olha, gente. Tá bom, tá bom, tá? Ai, meu Deus. Meu arco. Posso deixar aqui? Pode. Deixa o arco aqui. A bonequinha também. Mas a bonequinha não tá comigo? Tá aqui também. Tá aqui também. Tá bom. Pera, eu vou tirar o arco. Abre a boquinha. Ai, para de ser chata. Gente, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá naquela cadeira que a gente se encontrou. Ó, gente. Eu peguei a sandália da Belinha de novo. Senta as duas que eu não quero sentar. Na verdade, eu vou sentar na mesa. É... Eu acho que eu sei se eu sou feliz, mas eu também gostei do que eu não quero. Eu acho que eu sei se eu sou feliz, mas eu também gostei do que eu não quero. Oi! Mini Ju, eu, Mini Barbie e agora a Super Menina Misteriosa. E a Super Menina, a Co-íris também tem, né? Mas a gente precisa saber, a gente precisa chamar o Luiz. Porque a Ju pediu. Eu lembro. Vai, vamos lá chamar. Luiz Gustavo Simões. A Ju pediu que você comece. Pra você subir, porque ela tem uma surpresa pra você. É. Mas vamos saber? Sabe junto? Ai. Ai, que saco. Gente, ela tá abrindo. Oh! Meu Deus do céu. Vai logo, Luiz. Gente, parem de brigar as duas. Vamos... Vamos embora. Tá bom, vamos embora logo, porque eu não quero ficar uma pessoa chata, sem mãe, sem pai e adotada. E você, sem si. Meu Deus do céu, você tá louca! Meu Deus! Você mora ali, Luiz. Meu Deus do céu, você tá louca! Meu Deus! Gente, eu já que eu não vou botar. Quem que você já acha que eu devo chamar? Quem que você já acha que eu devo chamar? Amém.